Tenho um amigo E agora vai também dançar contigo O palhaço Troloró bate palmas O palhaço Troloró bate os pés O palhaço Troloró gosta de dançar É o palhaço Troloró Mexe os bracinhos, assim, assim Faz uma dança, assim, assim A cinturinha, assim, assim Faz palhaçadas também para mim O palhaço Troloró bate palmas O palhaço Troloró bate os pés O palhaço Troloró gosta de dançar É o palhaço Troloró Tenho um amigo muito contente Gosta de divertir toda a gente É bem feliz o meu amigo E agora vai também dançar contigo O palhaço Troloró bate palmas O palhaço Troloró bate os pés O palhaço Troloró gosta de dançar É o palhaço Troloró Mexe os bracinhos, assim, assim Faz uma dança, assim, assim A cinturinha, assim, assim Faz palhaçadas também para mim O palhaço Troloró bate palmas O palhaço Troloró bate os pés O palhaço Troloró gosta de dançar É o palhaço Troloró É o palhaço É o palhaço É o palhaço É o palhaço Troloró